O governador Carlos Brandão anunciou descontos para contribuintes do ICMS, IPVA e ITCD, que possuem débitos dos referidos tributos vencidos até 31 de dezembro de 2023. Os interessados poderão aproveitar a redução de multas e juros por meio do programa de pagamento e parcelamento de créditos tributários. No caso do ICMS, nós temos redução de multas e juros de até 95% para quem fizer pagamento à vista e é possível ainda passar lá em condições especiais em até 60 vezes e ainda tendo uma redução de multas e juros de cerca de 60%. O benefício tem prazo de adesão até 31 de julho de 2024. A medida oferece oportunidade de regularização fiscal a milhares de contribuintes. Contribuintes com débitos de IPVA referente ao exercício de 2023 e anos anteriores terão redução de até 100% das multas e juros. Dentre esses anúncios feitos pelo nosso governador Carlos Brandão, está o desconto do IPVA. A regularização pode ser realizada pelo site da Secretaria da Fazenda à vista ou parcelado por meio do sistema de autoatendimento. Como disse o secretário da Fazenda do Estado, Marcelos Ribeiro. Então são medidas importantes. O contribuinte deve se dirigir a uma das nossas unidades de atendimento, caso não prefira fazer pelo site. Todo procedimento é muito simples. Ele pode fazer o pagamento ou parcelamento pelo site. cefaz.ma.gov.br Música Música Música